O local mais sagrado para a religião israelita era o templo. Este local misterioso é rodeado de uma história cheia de voltas e viravoltas. Inicialmente o tabernáculo foi o primeiro templo usado pelos hebreus até a construção de um templo fixo. O tabernáculo era móvel, devido a necessidade do povo se deslocar pelo deserto durante o êxodo do Egito até a conquista da terra prometida. Depois de se estabelecer em Canaã, o primeiro templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando material que havia sido acumulado em grande abundância por seu pai e antecessor, o rei Davi. O templo se tornou o principal símbolo da religião judaica. Entre os diversos motivos estava a localização no qual o mesmo havia sido construído. O verso inicial do capítulo 3 de 2 Crônicas revela Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi e seu pai, lugar que Davi tinha designado na ira de Ornã, o Jebusseu. Esta é a única passagem da Bíblia que identifica o monte do templo como Monte Moriá. Este era um lugar sagrado, pois foi ali que Deus revelou o mistério da salvação após ter poupado a vida de Isaac e ter provido um animal inocente para morrer em seu lugar. Justamente no lugar do Monte Moriá, o templo foi construído, relembrando a história de salvação que havia sido revelada naquele local. Porém, o primeiro templo acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II, que levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Depois de muitos anos, um segundo templo foi reconstruído no mesmo local do primeiro após o retorno do cativeiro na Babilônia, sob a orientação de Zerobabel. Porém, o segundo templo foi destruído no ano 70, período no qual houve a diáspora, termo que se refere ao espalhamento do povo de Israel por vários países do mundo. Vagando sem pátria por vários continentes, após a Segunda Guerra Mundial, os israelitas decidiram voltar para Jerusalém. Este foi um movimento denominado de sionismo. Porém, Jerusalém estava ocupada pelos árabes. E exatamente no Monte Moriá, onde o templo israelita havia sido edificado, foi construída uma mesquita árabe chamada Domo da Rocha. Uma intensa guerra ainda é travada até nossos dias entre judeus e árabes para definir quem deveria ter controle do monte do templo. Existe um grupo de judeus que sonham em derrubar a mesquita para a reconstrução do terceiro templo israelita. Este é um breve resumo da história deste lugar sagrado. Porém, mais importante do que a localização geográfica do templo é a mensagem transmitida através dele de que o inocente filho de Deus morreu no Monte do Calvário para dar a salvação a todos os que aceitarem, independente da nacionalidade, sexo ou classe social. e a mensagem transmitida de que o no Monte do Calvário para dar a salvação a todos os que aceitarem, e a mensagem transmitida de que o no Monte do Calvário para dar a salvação a todos os que aceitarem,